A delegação da Cruz Vermelha no Conselho de São Miguel tem feito a diferença no desenvolvimento daquela comunidade com a realização de vários projetos sociais. Recentemente a organização deu início ao projeto Em a Casa em a Maior Riqueza, que consiste na construção de casas de banho em habitações de famílias menos favorecidas. Arlindo Lopes, um dos beneficiários, manifesta sua gratidão para com o trabalho feito pelos voluntários. Fico muito contente, amor, e pensava mesmo necessitar para morrer minha mulher, seu cobre, que estava conseguindo, e depois pedi-me mesmo apoio. Dê-me na Câmara, estou no nome de esposa, fica solta também, graças a Deus, a Cruz Vermelha tem apoio grande, com respeito para todo o lado. O presidente da Cruz Vermelha, Silvio Tavares, avança ainda que a organização quer dar atendimento psicológico às famílias e pessoas com transtornos causados pela pandemia e não só. Além desse projeto, a Cruz Vermelha tem que estar a dar seguimento a um serviço psicológico, fazer atendimento psicológico às famílias, às pessoas que têm alguns transtornos psíquicos. Esse que entendemos ser de grande valia, tendo em conta o contexto que estamos inseridos, a pandemia, colocou as pessoas a viver de uma forma menos habitual. As pessoas não estavam acostumadas a privar as suas vidas e isso, consequentemente, provocou vários transtornos. Esse que a Cruz Vermelha, de Cabo Verde e o Conselho Local, têm pautado para que possamos ajudar as pessoas, as famílias, a atendiar essa situação da pandemia, as dificuldades que a pandemia nos impôs. Silvio Tavares sublinha que a pandemia limitou o trabalho da Cruz Vermelha, porém realça a importância dos voluntários, membros e parceiros na realização dos projetos para ajudar pessoas com alguma vulnerabilidade, fazendo a diferença e melhorando as suas vidas.